Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Masterclass sobre Google Data Studio da FM2S. Nessa Masterclass eu vou te mostrar então essa ferramenta super versátil para a criação de relatórios de dashboards. Você vai conhecer esse ambiente e vai ver também as principais vantagens de utilizar o Data Studio para criar os seus dashboards. E acompanha a Masterclass até o final que eu tenho uma surpresa para você. Qualquer profissional hoje em dia vive cercado aí por uma série de informações. É uma avalanche de dados muito grande. Assim, as organizações nunca tiveram tanto potencial para criação, coleta, geração, análise de dados. E tudo isso pode gerar uma pressão muito grande e até uma ansiedade muito grande para transformar todos esses dados em estratégias certeiras ou em projetos de melhoria ou em lucro para as empresas. E a gente sabe que tem também uma série de obstáculos para você conseguir chegar nesses resultados. Então sempre que você precisa fazer uma análise, primeiro você tem que baixar em uma série de relatórios dos sistemas, dos diferentes sistemas que a sua empresa usa. Você precisa pedir dados de outras áreas. E aí você pede, demora, as pessoas não te mandam, né? Aquela humorosidade toda. E aí, depois que você conseguiu esse banco de dados que ainda está bruto, você precisa trabalhar esses dados. Você precisa padronizá-los, deixá-los todos nos mesmos formatos, datas no mesmo formato, separador de milhar no mesmo formato. Então aí também você precisa empregar muito tempo para fazer todo esse trabalho e aí então começar as análises que você precisa fazer. Isso aí pode ser, né? É muito complicado tudo isso. Porque às vezes você perde, você gasta esse tempo todo trabalhando os dados e não realizando as análises que você precisa. E por outro lado, quando você consegue fazer uma análise interessante, né? Depois de todo esse trabalho, você conseguiu aí gerar visualizações, né? Que te deram alguns insights, você tem algumas ideias, algumas sugestões e você precisa apresentar isso. Isso também nem, na maioria das vezes, não é feito de uma forma atrativa, né? Que chame a atenção da pessoa que vai analisar esses dados. Então, nesse cenário, dominar uma ferramenta para a criação de dashboards pode ser o seu diferencial na busca por uma vaga. Ou então pode fazer com que você se destaque na empresa em que você já atua. E existem diversas soluções no mercado para a criação de dashboards e visualização de dados. Só que a gente sabe aí que nem todas são tão fáceis de mexer ou nem todas estão disponíveis aí para todos. Mas o que a maioria das pessoas não conhecem é o Google Data Studio, que é uma ferramenta mais simples e mais intuitiva para a criação de dashboards. O Google Data Studio, então, é uma ferramenta gratuita do Google para criar os seus relatórios e as visualizações dos seus dados. Isso aí é uma grande vantagem. Ele também tem um acesso, permite um acesso muito fácil, porque você não precisa baixar um software ou instalar um aplicativo no seu smartphone. Você acessa tudo online. E aí, isso também já vai facilitar o compartilhamento dos seus dashboards, porque só com um link você já consegue fazer com que a pessoa acesse o dashboard que você criou. Ele permite também, né, outra grande vantagem é a integração de dados de diferentes fontes. Então, você pode colocar uma planilha em Excel ou uma planilha do Google. Você pode subir tudo isso lá. Você pode também vincular dados do Google Ads, por exemplo, ou de estatísticas do YouTube, né, para quem tem canal no YouTube e mexe com isso. Você consegue juntar tudo isso no Google Data Studio de uma forma bastante intuitiva e tranquila. E a atualização dele também é automática. Então, sempre que uma nova informação, um novo registro é colocado no seu banco de dados, que você já vinculou, o seu dashboard vai ser atualizado ali automaticamente com essa nova informação. Isso também é muito interessante. E, por fim, ela é uma ferramenta bastante colaborativa. Então, você consegue, né, fazer com que diversas pessoas acessem, editem um relatório específico. Você consegue compartilhar esse relatório com diversas pessoas. Se você está numa reunião, a gente precisa olhar um dado. Então, ah, todo mundo acessa o dashboard que está lá criado e ele já consegue discutir muito tranquilamente. Você consegue fazer com que a sua equipe trabalhe em cima de um mesmo dashboard. Então, essa aí também é uma grande vantagem. E é por todas essas vantagens que o Google Data Studio se tornou a ferramenta para a criação de dashboards aqui da FM2S. Todos os times utilizam para acompanhar os indicadores e as nossas metas. E sempre que nós temos reunião de resultados ou as reuniões de planejamento semanais, nós utilizamos dashboards criados com o Google Data Studio. E assim, né, falando por experiência própria, utilizar o Data Studio, para mim, foi uma grande virada. Aumentou a produtividade para caramba. Porque eu também baixo dados de sistemas diferentes, peço dados para outros times aqui da FM2S. E aí também, um tempão para isso, mais um tempão para padronizar todos os dados. E agora, então, com o Google Data Studio, isso tudo ficou muito mais ágil, muito mais tranquilo. E, né, por exemplo, a gente estava entendo em uma reunião. E eu sempre mostro alguns dados mensais. Mas aí ficou a discussão, nossa, vamos ver semanal para ver se a gente consegue observar alguma outra informação, ter algum outro insight. E aí, os dados já estão vinculados, é só mudar a visualização. Então, tranquilamente, eu consegui mostrar na mesma reunião ali, ao mesmo tempo, eu consegui mostrar os dados semanais. Então, utilizar o Google Data Studio foi uma grande virada aqui na FM2S. Deixa eu te mostrar um pouquinho como funciona o Google Data Studio. Então, esse é o ambiente de edição de dashboards do Google Data Studio. Daqui do menu principal, o submenu que mais vai ser utilizado é o de adicionar um gráfico. Aqui está a lista de todos os elementos nativos do Google Data Studio que podem ser utilizados para a construção do dashboard. Então, aqui existem alguns gráficos clássicos, como série temporal ou gráfico de barras. E também outros tipos de visualização, como aqui a visão geral, o gráfico de mapa. Então, tudo isso pode ser utilizado para construir um dashboard. Existe um outro menu aqui, que são as visualizações da comunidade. Então, são visualizações que foram criadas, elas não são nativas do Google, mas também estão disponíveis. Um outro botão muito importante, muito interessante, disponível aqui no menu do Data Studio, é o botão de compartilhar. Então, aqui é possível convidar pessoas para editar ou apenas para analisar, visualizar o dashboard. É possível também programar para que esse dashboard seja entregue por e-mail. Então, você pode programar um período específico, por exemplo, semanalmente. Quem você convidar aqui vai receber um e-mail de lembrete para acessar esse dashboard. Então, isso pode ser bastante interessante também. Além disso, tem esse botão aqui da visualização. Então, clicamos aqui e aqui temos acesso à visão de quem está analisando o dashboard. Aqui vemos o que a pessoa irá encontrar quando ela acessar o dashboard. É muito importante acompanhar como o dashboard está ficando para ver o que o usuário, então, vai utilizar. Voltando aqui para o ambiente de edição, existem outros submenus aqui também, como a edição de controle. Então, aqui podemos colocar um controle de período e aí quem está analisando pode escolher apenas um período específico para analisar os dados do dashboard. Podemos inserir formas geométricas, linha, caixa de texto, imagens, se for pertinente. Então, tudo isso aqui contribui para a construção do dashboard. Mas antes de realmente adicionar os elementos, os gráficos ao dashboard, é preciso vincular fontes de dados a ele. Então, aqui para esse dashboard já foram vinculadas as fontes de dados, mas para fazer isso é só vir aqui em adicionar dados. E aí o Data Studio vai apresentar este menu aqui. Então, é possível vincular uma série de dados diferentes. Então, Google Planilhas, arquivos de Excel salvos em CSV, Google Ads, Google Analytics. Existe uma série aqui de tipos de conectores, ou seja, de tipos de fontes de dados diferentes que podem ser utilizadas para a construção do dashboard. Então, é possível vincular dados de fontes diferentes ao mesmo dashboard. Então, fechando aqui, as fontes aqui já foram vinculadas. E aí podemos, então, adicionar um gráfico. Mas antes vamos ver qual fonte está sendo utilizada para esse exemplo aqui. Então, está sendo utilizada uma planilha no formato Google, então é um Google Planilhas. E aqui temos duas abas diferentes. Então, cada uma dessas abas vai representar uma fonte de dados diferentes. É assim que o Data Studio vai interpretar. Então, a primeira aqui é a de faturamento por estado. Então, vamos utilizar como exemplo aí um e-commerce. Um e-commerce de produtos para pet, por exemplo. Então, aqui temos três colunas nessa primeira aba. Então, a primeira coluna é a do período. A segunda é a do faturamento. E a terceira é a do estado do qual veio esse faturamento. Então, aqui já é importante uma dica que vale tanto para o Data Studio como para a construção de outros bancos de dados para serem analisados em outros softwares. O importante é seguir essa estrutura de banco de dados. Então, cada uma das colunas vai representar uma característica, uma informação específica a respeito de um registro único. E esse registro, então, vai estar na linha. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro registro, o registro que está na linha 2. Então, ele foi feito em janeiro, esse período é janeiro. O faturamento total é 52.505. E esse faturamento veio do estado de São Paulo. Então, essas são as características aqui dessa primeira informação. E aí, a próxima também vai vir com uma característica específica de período, de faturamento e de estado. Então, seguir essa estrutura de banco de dados é muito importante e sempre ajuda. Essa, então, é a primeira aba. Então, a aba com período, faturamento e estado. A segunda aba é a aba do faturamento total. Então, aqui, novamente, temos o mês. Então, janeiro, fevereiro, tudo de 2020. Temos dados aqui até de outubro para o faturamento real. Então, aqui é a somatória de todos os faturamentos de todos os estados. E há uma terceira coluna, então, que é a coluna do faturamento planejado. Então, quanto essa loja, quanto esse e-commerce planejou faturar em cada um dos meses do ano de 2020. Então, esses aqui são os dados que vão ser utilizados lá no Google Data Studio para a construção do dashboard. Então, vamos ver alguns exemplos de visualizações que podem ser inseridas. Então, aqui, voltando para o ambiente de edição do Google Data Studio, vamos inserir um primeiro gráfico. Um gráfico aqui de série temporal. Então, a ideia aqui é comparar por mês o faturamento real com o faturamento planejado. Então, assim que um elemento, um gráfico é inserido no Data Studio, ele já puxa automaticamente algumas informações. Que são as informações de métrica e de dimensão. Então, métrica sempre vai ser a medida que você está querendo se analisar. Então, no caso aqui é o faturamento, não o record count. Record count é um número de registro. É uma métrica que o Google Data Studio cria automaticamente sempre que uma fonte de dados é vinculada ao Data Studio. Ele representa, então, a quantidade de informações, o número de linhas que aquela fonte de dados específica possui. Então, essa é a informação trazida pelo número de registro. Mas aqui, antes da construção do gráfico, do faturamento real pelo planejado, é preciso trocar aqui a origem dos dados. Como temos duas fontes de dados vinculadas, então, tanto a aba do faturamento por estado quanto a aba do faturamento total, cada uma delas representa uma origem de dados diferente, é preciso escolher, então, aqui a do faturamento total. Aqui, que estão disponíveis, então, as informações de planejado e de faturamento real. E aqui, a dimensão é o mês, então, ele já puxou adequadamente uma dimensão de data. O gráfico de série temporal é o ideal, então, para acompanhar alguma métrica por mês. Então, aqui, a métrica que vai ser utilizada primeiro é o faturamento planejado. Vamos colocar aqui o planejado e excluir a métrica de record count. Então, esse aqui é o faturamento planejado. Então, aqui, essa loja planejou um patamar aqui nos primeiros quatro meses, aí um crescimento, um novo patamar de crescimento, e aqui um valor bem alto, que está em novembro. Então, aqui, novembro, mês de Black Friday, então, provavelmente, foi planejado um faturamento maior. Então, esse aqui é o faturamento planejado. Vamos colocar uma outra métrica para também ser analisada nesse mesmo gráfico, que é a métrica de faturamento real. Então, agora, temos duas séries. Então, a série aqui, um azul mais escuro é a do planejado, e a série do azul mais claro é o faturamento real. Então, aqui, como não temos dados dos últimos dois meses, de novembro e de dezembro, o gráfico aqui, quando jogou para baixo, jogou para o valor zero. Mas é possível editar essas informações. Então, aqui, clicando no gráfico, ao invés de dados, né, configuramos todas as métricas e a dimensão. Utilizando aqui a aba dados, podemos ir na aba estilo. E aqui são as configurações possíveis que esse gráfico permite. Então, aqui é possível escolher a cor da série, então, a série número um e a número dois. Então, vamos trocar aqui para um contraste maior. Então, vamos colocar uma laranja, que é a do planejado, e aqui, podemos deixar em azul mesmo, que é a do realizado. É possível exibir os pontos, então, marcar os pontos do gráfico. Colocar também os rótulos, se for importante. Então, aqui, poluiu muito, então, às vezes não vai ser tão interessante colocar os rótulos dos dados. Podemos tirar, e aqui, com os dados ausentes, então, não temos dados para novembro e dezembro. Então, ao invés de colocar para a linha ir até o zero, é possível colocar aqui quebras de linha. Então, ele não vai apresentar essa informação. E aí, a análise até ficou diferente. Conseguimos analisar até melhor esse gráfico dessa maneira. Quando ele joga para o zero, ele acaba achatando esses valores aqui. Então, agora, já configuramos aqui o gráfico de série temporal para o faturamento planejado e para o faturamento real. Outras edições podem ser feitas, então, é possível tirar a grade. Então, eu vou colocar uma grade transparente. E aí, colocando aqui em visualização, é assim que o usuário vai ver o gráfico, esse gráfico de tendência. Então, vamos voltar aqui para a edição. Então, clicando aqui, de novo, em cima do gráfico, é possível ter acesso à edição desse gráfico. Então, novamente, em estilo, vamos colocar novamente uma grade aí, uma grade cinza. Aqui, construímos já um primeiro gráfico. E o Google Data Studio permite diferentes visualizações utilizando uma mesma informação. Então, aqui temos o faturamento por mês. Mas, e se quisermos olhar o faturamento acumulado? Então, é possível construir o mesmo gráfico, mas visualizando agora o faturamento acumulado. A comparação entre o planejado e o real, mas de maneira acumulada. Então, novamente, vamos inserir um gráfico aqui de série temporal. Então, novamente, ele já trouxe o record count, mas vamos colocar de novo a métrica planejado e a métrica real. E isso já foi excluído aqui o record count. Então, aqui, construímos o mesmo gráfico, são as mesmas informações, mas aqui vamos fazer uma alteração no estilo. Então, ao invés de por mês, podemos assinalar aqui para que ele dê os valores como cumulativo. Ou seja, ele vai acumulando, vai somando os valores mês a mês. Então, tanto para a série 1 do planejado, como para a série 2 aqui. Então, aqui observamos a diferença entre o planejado e o real. Então, vamos trocar aqui a série 1 para o laranja. Então, o planejado ficou em laranja também, podemos colocar para exibir os pontos. E só essas duas visualizações já dão muitas informações interessantes aqui. Então, vamos pensar aqui olhando o mês a mês. Então, havia os patamares do planejamento e como a loja estava faturando. Então, no início do ano, estava abaixo do planejado. E aí, a partir de março, houve um crescimento muito grande. Até aqui, maio, junho e julho, os valores já foram caindo. O que aconteceu aqui pode ter levantado tanto faturamento? É um e-commerce. E a gente passou esses meses aí de pandemia, lojas fechadas. Então, os e-commerces começaram a faturar mais. Então, isso pode explicar esse aumento aqui, acima, até bastante acima do planejado. E depois também, talvez, a queda. Então, que as pessoas estão voltando, as lojas voltaram a abrir, as pessoas estão voltando a consumir nos locais. Então, isso pode ter representado aí uma queda nesse faturamento. Então, é preciso estar muito atento. Observar, então, como essa loja pode manter esse faturamento, porque ela planejava crescer. E aqui, os valores estão em queda. Então, é preciso analisar e entender. Então, apesar daqui dessa, temos valores abaixo e continuam caindo aqui, o faturamento real e o planejado estão seguindo próximos. Justamente aqui, por esse aumento tão grande fora do planejamento. Então, aqui no acumulado, o descolamento entre o planejado e o real está um pouco diferente. Mas aqui, vimos aqui no último mês, é preciso alinhar essas informações para conseguir atingir a meta de faturamento dessa empresa. Então, isso aqui é uma análise utilizando dois gráficos de séries temporais. Com os dados disponíveis, é possível construir outras visualizações interessantes também. Então, aqui, vamos colocar, vamos ver por estado. Vamos colocar uma informação por estado, utilizando um gráfico de barras. Aqui, construímos, para uma visão de tempo, um gráfico de série temporal. Que é o gráfico mais adequado para esse tipo de visualização. É muito comum utilizarem um gráfico de colunas aqui, ou de barras com meses ou anos diferentes, por exemplo. Mas essa não é a maneira mais adequada de fazer uma análise dessa maneira, uma análise com período. Para isso, o mais indicado é um gráfico mesmo de série temporal. Então, o gráfico de barras ou de colunas, ele é utilizado para comparar diferentes categorias. Então, aqui, vamos comparar os estados, o faturamento por estado. Então, novamente, trocar a origem de dados, agora, por faturamento por estado. E aqui, então, a métrica, a dimensão que vai se analisar esse faturamento, a ótica que queremos analisar esse faturamento, não é período, é estado, então. E aí, ele vai construir uma coluna para cada um dos estados. Então, o estado aqui, que representa o maior faturamento, é o estado de São Paulo. Depois, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e por último, aqui, o Espírito Santo. Olhando esses dados, podemos ver que esse comércio vende apenas para os estados do Sudeste e do Centro-Oeste. E essas informações, então, podem direcionar ações comerciais, ações de marketing, por exemplo. Queremos aumentar as vendas em algum estado específico, como essas vendas estão. Existe um planejado para vender em cada estado? Isso poderia ser colocado nesse gráfico também, para comparar se o que está faturando por estado está de acordo com o esperado. Ou seja, essa análise pode ser feita utilizando esse gráfico aqui. Ele é muito interessante de ser utilizado, ele pode construir uma visão muito boa no dashboard. Mas o Data Studio, ele permite visualizar essa mesma informação de uma outra maneira, muito interessante também. Que é utilizando um gráfico de mapa. Então, vamos construir mais um exemplo aqui de visualização que o Data Studio permite. Então, esse aqui é o gráfico de mapa. Para construir esse gráfico, é preciso configurar uma informação como informações geográficas. Isso é feito no momento em que uma fonte de dados é vinculada. É possível fazer essa configuração para ter, então, dados disponíveis de informações geográficas. E é esse dado, então, que vai ser utilizado para a construção desse gráfico de mapa. Então, aqui, novamente, a métrica não é o Record Count, é o faturamento. Então, eu quero avaliar o faturamento por estado, mas analisando agora no mapa. Observando visualmente no mapa como está esse faturamento. E é preciso, aqui, modificar a área com zoom. Ele vem, normalmente, com Estados Unidos. Vamos colocar para buscar o mapa do Brasil. E aí, ele apresentou, então, aqui, os estados em que esse e-commerce vende. E aí, os valores, né, as cores mais escuras são as com maior faturamento. E as cores mais claras representam os menores faturamentos. Então, também pode agregar bastante, colocar um mapa dessa maneira no seu dashboard. Então, o Google Data Studio permite toda essa criação, a criação de todos esses tipos de elementos. E aí, dependendo da análise que vai ser feita, é preciso utilizar um gráfico adequado, colocar algum destaque adequado. E tudo isso, então, pode ser feito aqui, nesse ambiente. Então, a preocupação com o visual do dashboard é muito importante. E aí, podemos, então, construir, mostrar como um exemplo aqui de um dashboard finalizado, um que foi feito para acompanhamento de eficiência industrial, que é o indicador de OEE. Então, aqui, temos um dashboard já pronto, com uma série de elementos que foram adicionados. Então, aqui, quatro visões gerais. Então, a visão geral desse indicador, que é o OEE aqui, completo, geral, e de cada um dos pilares que compõem esse indicador. Então, aqui é o acumulado, né, o valor total do período especificado. Também foi inserido aqui um medidor gouge. Esse medidor, ele dá uma noção bastante visual de como estamos. Então, como esse dado está frente a uma referência. Então, a referência aqui é de 0 a 100%. Ele está numa faixa amarela aqui, de uma faixa de atenção. É preciso se preocupar, olhar, pensar em como melhorar esse indicador aqui. E aí, temos também dois gráficos de tendência, duas séries temporais aqui. Então, a primeira é o do OEE por dia. Então, é esse valor aqui, para cada um dos dias, que está selecionado aqui, no período do dashboard. E também um gráfico, uma linha de referência com a meta. Então, se esse indicador tem uma meta, se estamos buscando alcançá-la, ultrapassar essa meta, nossa linha de referência pode dar uma noção muito boa, muito interessante, de como estamos frente a essa meta. Então, é mais um elemento, mais uma informação que pode ser adicionada a esse gráfico. E aí, o próximo gráfico aqui de série temporal é o de cada um dos pilares do OEE. Então, aqui, o pilar da qualidade, que está em cinza escuro, o da disponibilidade, que está aqui em laranja, e o da performance, que está em azul. E aqui também, mais uma vez, pode ser acompanhado. Nesse caso, temos pilares diferentes, então, às vezes, poderíamos definir um valor mínimo para cada um, e isso seria um valor de meta geral. Mas aqui não foi inserida nenhuma linha de referência. Apenas o acompanhamento de cada um dos pilares do OEE. E aqui, mais para baixo, então, mais três informações muito interessantes, que agregam muito, ou seja, permitem que novos insights sejam aí criados, né? Então, o primeiro é o pareto do tempo de parada por tipo de parada. Então, um dos pilares aqui, o primeiro pilar do OEE, que é o da disponibilidade, é afetado muito por paradas na linha de produção. Então, aqui, sabendo o que mais afeta essas paradas, é possível tomar ações em relação a ela, criar um plano de ação, um projeto de melhoria para minimizar. E aí, minimizando, então, por exemplo, a principal voz aqui de paradas, então, no caso aqui, é setup. Então, setup é o que mais impacta no tempo de parada, ou seja, no tempo que a linha fica parada. Então, analisar esse setup, fazer um trabalho aí de SMED, pode impactar positivamente no indicador aqui de disponibilidade. Foi criado também uma tabela, que é outro elemento que pode ser utilizado num dashboard. Então, aqui nesse dashboard já pronto, essa é a tabela do tempo médio de parada por tipo. Então, aqui, sempre que há uma parada por problema elétrico, essa parada leva aí 99,5 minutos para ser consertada, para a linha conseguir voltar. Então, é uma parada que tem um impacto muito grande. Já a limpeza, ela ocupa um tempo grande aqui, mas sempre que ela ocorre, ela é resolvida aqui com uns 20 minutos, né? Quase um pouquinho mais de 20 minutos aí. Então, essa é a informação dada por essa tabela. E o último elemento aqui é o elemento de um gráfico de dispersão. Então, aqui a ideia é entender o quanto se o volume de produção impacta no volume de refugio. Então, o esperado é que conforme a produção aumente, o refugio aumente também proporcionalmente. Era essa a ideia. Mas aqui observamos que isso não acontece. Então, a produção está aqui numa faixa específica, porém o refugio varia muito. Então, para uma mesma faixa aqui, temos pouco refugio e um volume muito grande de refugio. Então, é preciso entender o que acontece. Então, não é essa a produção. Alguma outra coisa está impactando nesse volume grande de refugio que não apenas o total da produção. A questão do refugio impacta muito aqui no pilar da qualidade. Então, analisar isso também pode gerar projetos de melhoria muito interessantes que vão contribuir aqui para o pilar da qualidade. Então, esse é um dashboard criado com o Google Data Studio que mostra que compila numa página diversas informações que podem gerar diversos insights, diversas oportunidades de melhoria. Então, construir um dashboard é muito enriquecedor e construir um dashboard com o Google Data Studio é muito tranquilo. Então, vimos aí como inserir alguns elementos. E aqui, além dos elementos, há também já um filtro de período. Então, é possível alterar esse filtro. Então, ele está aqui para avaliar a segunda quinzena do mês de junho. Mas poderia ser avaliado o mês todo. E temos dados aí do mês inteiro. Aqui, mais dados aqui. A série temporal está maior. Os dados aqui do OE, da disponibilidade da performance, mudaram um pouco. Todos os dados aqui foram afetados quando o período foi alterado. E aqui, mais uma informação interessante. É a informação de comparação que foi apresentada aqui nas visões gerais. Então, colocando a segunda quinzena, há uma informação de comparação aqui. Ele mostra aqui, como verdinho, como vermelhinho, se houve, em relação ao período anterior, ou seja, aos 15 primeiros dias do mês, uma melhora ou uma piora. Então, aqui o OE aumentou 1%. A disponibilidade foi o pilar que teve uma performance melhor, melhorou mais em relação aos outros. Os outros tiveram uma queda. Então, utilizar o Google Data Studio permite uma série de análises diferentes que vão gerar oportunidades de melhoria, vão gerar insights para contribuir para os indicadores. Então, utilizando o Google Data Studio para a construção dos seus dashboards, dos seus relatórios, vocês terão a oportunidade de tornar as análises muito mais visuais, interativas e também de dar destaque para todo o trabalho que foi realizado. E agora que você já conheceu o ambiente do Google Data Studio, viu as soluções que ele pode te oferecer, você pode estar pensando, nossa, mas como eu dou meus primeiros passos nessa ferramenta? Como eu começo? E é por isso, então, que a FM2S estruturou o curso sobre Google Data Studio dessa maneira, com um passo a passo bem tranquilo para você, aqui no passo zero, acessar pela primeira vez o Google Data Studio, ver como fazer o login nessa ferramenta, conhecer todo o ambiente, menu por menu, para então começar a vincular as fontes de dados. Então, você vai ter lá no curso passo a passo como vincular, como criar campos calculados, como gerenciar cada um dos campos que foram colocados aí no seu, na sua fonte de dados, para você trabalhar ele no ambiente do dashboard. E realmente aqui, criar um relatório aqui no passo dois. Então, aqui a gente vai ver os diferentes elementos que podem ser inseridos no dashboard, gráficos de frequência, gráficos de tendência, pode ter pizza, barras, colunas, enfim, uma série de diferentes gráficos e outros elementos que você pode utilizar para colocar no Google Data Studio. E aí temos o terceiro passo, que é inserir os filtros. Então, você pode colocar filtros de período, para que a pessoa que esteja utilizando o dashboard, escolha o período específico que ela quer visualizar aqueles dados, ou num elemento, um filtro de inclusão e exclusão, você pode escolher uma estratificação específica, para visualizar os dados de um elemento em particular. Então, a gente vai, no terceiro passo, conhecer e inserir filtros no relatório. E, por fim, você vai ver como inserir os elementos finais, como finalizar o seu relatório, colocar títulos, logos, alguma imagem. E, então, como configurar o compartilhamento do seu dashboard. Então, você pode fazer com que as pessoas tenham acesso, outras podem só visualizar, outras editar também. Tudo isso nós vamos ver no quarto passo. E aí você vai ter, então, seu dashboard finalizado e aí pronto para realizar as suas análises. E o curso de Google Data Studio é exclusivo da assinatura FM2S. Na assinatura FM2S, você tem acesso a uma gama de outros cursos, outros conteúdos que vão complementar e potencializar o conhecimento que você vai adquirir no curso de Google Data Studio. Então, você pode conhecer outra ferramenta para visualização de dados como Power BI. Tem curso também para como elaborar bons dashboards. Você pode conhecer também mais sobre projetos de melhoria, sobre as ferramentas do Lean, né? Você pode conhecer o Greenbelt, o Especialista Lean. Então, todos esses cursos aí pensados para acelerar a evolução da sua carreira. E, como eu prometi lá no início da nossa Masterclass, teríamos uma surpresa aqui no final. Então, as 50 primeiras pessoas que utilizarem o cupom de desconto que está aqui na descrição desse vídeo, vão ter acesso gratuito ao curso completo de Google Data Studio da FM2S. Então, não perca tempo. Utilize o cupom, acesse o curso. Muito obrigada pela sua presença aqui na Masterclass. Se inscreva no nosso canal do YouTube, se você ainda não for inscrito. E acesse nossas redes sociais. Te vejo lá no curso. 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 Obrigado.